Essa é a Acácia abricofolia. É conhecida aqui no Brasil pelo nome de Mata Fome. Em alguma parte do Nordeste Brasileiro é chamada de jumentinha. Ô, jumentinha! É uma árvore que pode atingir até 10 metros de altura, né? Sua vagem, quando madura, abre, expondo sua poupa comestível. A poupa contém semente brilhante preta, né? De forma circular, né? Uso a poupa e a casca contra doenças da gengibre, dor de dente, hemorragia em geral, né? Um extrato da casca também é usado contra desiguitaria, diarreia crônica e até tuberculose, né? Um extrato das folhas é usado para doenças na vesícula e para evitar o aborto, né? Esse é o principal, evitar o aborto. A semente é usada para limpar úlceras e considerado antiparasitário, né? E astringente também pode desenvolver grande quantidade de gases que, por sua vez, limpam o duto de microvírus no corpo, né? Evitando assim possíveis doenças, né? Alô, alô, realinho, bom, vamos fechando, ficando por aqui. Falou, beleza? Acácia, jumentinha, fechando. Tchau, tchau.